Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque a gente teve novidades oficiais aqui da Epic Games no Twitter, tá? Com o lançamento agora da quarta temporada do passe de batalha com a temática de super-heróis, a Epic tá trazendo agora novas informações e novos conteúdos pra essa temporada, não vai ser só o passe. E galera, essa informação aqui é muito legal, porque a gente vai poder ter o Thanos dentro do jogo. Eu não vou explicar pra vocês direitinho o porquê disso, é bem esquisito, quando eu olhei também eu fiquei espantado, mas eu vou mostrar aqui pra vocês no Twitter. Olha só, entrando no Twitter você pode ver que o Fortnite oficial postou aqui que a batalha começa amanhã, que seria Fortnite vs Avenger Infinity War, que tem ali a foto do Thanos. Então vai ser Fortnite vs o Thanos. E ele coloca ali embaixo que vai ser um mashup, né, uma mistura aí em tempo limitado. Então a gente vai ter sim Thanos dentro do jogo, só que a gente não sabe ainda como. De acordo com alguns vazamentos e algumas informações que estão postando aqui e também nos fóruns do Reddit, seria basicamente Thanos entrando no modo de jogo Battle Royale, onde a gente poderia encontrar a manopla dele com as pedras do infinito. São seis pedras, então se você capturar uma você acaba ganhando os poderes do Thanos e assim você vai procurando as outras e vai ficando mais forte. Pelo que estão falando é isso. Outra informação bem relevante é sobre skins. A gente não vai ter skins do Thanos em nenhum personagem da Marvel no jogo, tá? A gente não vai ter. Foi confirmado no fórum oficial que a Epic não tem nenhum tipo de plano de colocar essas skins da Marvel e tal, porque até tem direito autoral, né, então eles não podem usar. Eles não vão colocar nenhum tipo de skins do Thanos ou, sei lá, Homem-Aranha no jogo. É muito legal trazer essas novidades pro jogo, eu gostei bastante da ideia. Vamos ver aí amanhã quando chegar a gente grava pra vocês e traz aqui todas as novidades, o que tiver de novidade, né, novo modo de jogo, o que a gente vai ter do Thanos dentro do jogo, se vai ser só pra caçar as manoplas, ou se ele vai estar dentro do jogo de alguma forma, ou se vai ser um modo de jogo novo. A gente traz pra vocês tudo aqui, ok? Então não se esquece de se inscrever aqui na central pra receber todos os vídeos de Fortnite, e também de outros jogos que a gente faz aqui, a gente cobre todo o universo gamer. Então se inscreve no canal, deixa o like se gostou do vídeo e até mais. Tô indo nessa então, valeu, fui!